É picape, é robusta e feita por uma das marcas mais vendidas do Brasil. Já sabem de quem a gente está falando? É da Fiat Toro, que tem sido abraçada pelo brasileiro e vendeu quase 7 mil unidades só em agosto. Está pensando se compra ou passa esse carro? Fica aqui até o final que nós vamos contar tudo sobre ela em dois minutos. A Fiat Toro tem três opções de motorização. A com motor turbo 270 flex e 184 cv de potência com baixo consumo de combustível. A com motor turbo diesel feita para enfrentar terrenos off-road. E a tração 4x4 low, ideal para pegar lama, buracos e tudo mais. O design externo tem essa cara mais agressiva mesmo, com a barra de proteção no para-choque integrada. Faróis full LED, rodas de aro 18 nas versões Vulcano e Ranch e pneus ATR Plus, feitos para uso misto de cidade e off-road. Pulando agora para a parte de dentro, o quadro de instrumentos é totalmente digital. Tem espaço para carregamento de celular sem fio e muitos porta-objetos por todo lado. O volante, feito em couro, combina com os bancos da versão Ranch, com couro marrom, e da versão Ultra, com couro preto com costuras brancas. A central multimídia chega a ter até 10 polegadas e ser vertical. E por lá, dá para controlar a temperatura do ar-condicionado. Além de tudo isso, tem ainda o pacote de segurança com frenagem de emergência, regulagem automática do farol alto, aviso de saída da pista, sensor de estacionamento frontal e trava para assento infantil do tipo Isofix. O preço da Fiat Toro vai desde R$ 114.590 na versão de entrada, a Endurance 1.8, e vai até R$ 187.490 na Ultra 2.0 Turbo Diesel com câmbio automático. E aí, você compra ou passa a Fiat Toro? E aí, você compra ou passa a Fiat Toro?